Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês hoje nessa manhã de sábado que tá muito bonita? Algumas criptomoedas decolando aí pra alta, a Jasmine é uma delas, pessoal, vai aí se encaminhando para uma forte alta com um padrão muito bonito, uma simetria muito bonita E se ela manter essa simetria, o seu preço pode explodir na alta, então preparem-se meus amigos investidores, porque quem comprou Jasmine pode lucrar muito A gente vai trocar essa ideia sobre tudo isso aqui, eu sou o Raul Mário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda, a gente vai pra mais um dia de batalhas A Jasmine tá com 1.4 bilhão de dólares de market cap, 115 milhões de volume nas últimas 24 horas Mas o que me chama atenção é esse gráfico que parece que foi tirado uma foto de um livro e colado no gráfico da Jasmine agora que ela tá tentando se recuperar Ela teve um período de acumulação, que foi muito forte, teve um período de explosão, um período de retração Uma onda 3, agora a gente teve a onda 4 Cara, e a gente vai pra assimetria de onda 5 Se tudo isso aqui se confirmar e a próxima semana romper a 8, tá, média móvel de 8 A gente tem um fractal muito bonito de alta E por sinal, pode ir buscar os 6 centavos de dólar Baseado na minha máquina de calcular aqui do tempo Por exemplo, uma máquina muito especial chamada Fibonacci O alvo aqui seria, na verdade, nos 7 centavos de dólar, tá Se ela manter essa assimetria de alta que vocês estão vendo aqui Esse fluxo de alta com essa força compradora A gente tá olhando pra criptomoeda que vem pra uma forte reversão de alta E a gente tem um padrão formado de alta Se você pegar aqui os indicadores MACD virado pra baixo Tocástico e RSI virando pra cima E Vortex virando pra cima com o volume aumentando A gente tem uma divergência no MACD, tá, que tá em queda E provavelmente a gente vai ter uma próxima semana de MACD de alta Começa a ficar muito interessante que divergência é igual a alta, tá Essas divergências de indicadores e de preço são muito interessantes A gente tem a banda de bowling aí que pode ser testada na parte superior A gente tem o preço acima da nuvem de Shimoku E você tem volumes de negociação muito mais acentuados Pra parte compradora aqui nessa região Interessante preço, a gente vai falar sobre tudo isso agora no diário No diário pessoal, a gente teve um pullback Um teste da média de 50 E agora a gente vai ter um reteste da média de 50 Se esse preço, por acaso, ficar acima desse topinho aqui A gente já marca um fractal de alta O que que ela tá configurando aqui? Uma possível reversão, tá Ela vem em fractal de topos e fundos Deixou um fundo, deixou um topinho, voltou a cair Deixou um topo na mesma região, voltou a cair A gente tem um ombro cabeça, ombro invertido Ou um oco, como você queira chamar Preço rompendo esse topo aqui Ele confirma esse oco E aí você tem o primeiro alvo Que é a cabeça do oco, tá pessoal? Essa região toda aqui pra cima, tá O rompimento pra cima Então a partir desse rompimento do oco Ele já tem um alvo que bate nessa máxima aqui O rompimento dessa máxima pelo semanal Por sua vez, leva o preço aos 7 centavos Tá muito interessante Tá muito bonito o gráfico, tá Está muito bonito esse gráfico da Jasmine Uma simetria muito interessante Um gráfico aí que pode levar a muita grana Nos próximos dias Eu ficaria de olho na Jasmine aí Que pode ser que você veja Uma das criptomoedas que apesar de ter tido problemas E caído muito o seu preço, né Caiu muito o preço Pode ser que você veja ela na auto-season Explodindo na alta e devolvendo uma parte De toda essa queda E quem conseguiu comprar esses fundos Vai fazer muito mais do que mil por cento Pode ser que faça até cinco mil por cento Três mil por cento A depender do ponto que você comprou Eu sou Raul Maru Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço pra vocês Até a próxima e fui Tchau Tchau